Olá meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje nós vamos estar confeccionando mais uma peça. Vou estar utilizando aqui os seguintes materiais, estou utilizando o barbante de numeração 6. Gosto dessa textura, quem não gosta não tem problema, mas vai poder estar fazendo aí com o material que tiver. Uma linha mais fina vai poder fazer, que é uma linha mediana vai poder fazer, que é o barbante vai poder fazer também. Estou eliminando aqui meus materiais, então eu estou fazendo as minhas peças com os materiais que eu tenho aqui. Mas antes de iniciarmos, peço para vocês que se inscreva no canal, deixe like e ative o sininho. Quero agradecer a todos os inscritos, os mais antigos, os que estão chegando agora, os que passam por aqui, assistem o vídeo e não são inscritos, se inscreve no meu canal. Para você que puder estar compartilhando meus vídeos nas suas redes sociais, vai estar ajudando bastante. Então vou estar utilizando aqui o barbante de numeração 6 na cor cru, uma agulha 5,5, uma fita métrica e uma tesoura. Nós vamos poder aqui trabalhar qualquer fio, porque vamos trabalhar nossa peça com medidas. Então, nós vamos pegar aqui a medida do busto. Na medida que vocês conseguirem, vocês vão trabalhar com correntinhas. Vou estar medindo aqui com vocês. Foi 45 centímetros. Vamos fazer a quantidade de correntinhas até conseguir 45 centímetros. vou estar fazendo aqui, ó, uma amostra. O ponto é um ponto rápido, fácil e muito simples de ser feito. Então, a nossa sequência de pontos vai ser essa aqui. A diferença está aqui, ó, nesses trabalhos aqui, tá vendo? Vou fazer aqui uma quantidade de correntinhas, mas vocês vão trabalhar aí com a medida que vocês conseguiram conseguiram. Então, eu vou fazer aqui, ó, algumas correntes. Então, eu fiz aqui a quantidade de correntinhas. Quem tiver dificuldade, pega um marcador ou uma fitinha, tá? Marca aqui a última corrente. Vou fazer três correntinhas que equivalem à altura de um ponto alto. Dou uma laçada, venho aqui nessa correntinha onde eu marquei, coloco a agulha, puxo a minha laçadinha. Fiquei com três, laçada puxo dois, laçada puxo tudo. Venho pra próxima corrente e vou fazer novamente o ponto alto. Novamente, laçada, venho na próxima correntinha, faço meu ponto alto. Essa carreira aqui vai ser feita com pontos altos. Cada correntinha, a gente vai trabalhar um ponto alto. Então, vou trabalhar assim até o final da minha carreira e já volto. Fiz aqui a minha carreira. Faço uma, duas, três, quatro correntes que equivalem a um ponto alto duplo. Viro o trabalho, no início e no final nós vamos trabalhar do mesmo modo. Fazendo uma corrente, laçada, laçada. Esse primeiro ponto aqui eu vou pular, porque senão, se nós fizermos esse ponto, a nossa peça vai começar a abrir. Vou pular esse, venho pra esse próximo ponto aqui, ó. Pego a laçadinha, fico com quatro, laçada puxo dois, laçada puxo dois, laçada puxo tudo. Agora, nós vamos fazer assim, ó, laçada, venho aqui, ó, nesse ponto alto duplo, passo a agulha por ele, ó, pra pegar o nosso fio. Peguei, ó, fiquei com três alcinhas, laçada puxo tudo. Faz esse efeito aqui, ó. Laçada, laçada, pulo um de base, venho pro próximo e vou fazer o ponto alto duplo. Puxo dois, puxo dois, puxo tudo. Dou a laçada, como se fosse fazer o ponto alto, só que eu vou abraçar esse pontinho aqui que nós fizemos. Esse ponto alto duplo, ó, pego a laçadinha, fiquei com três, laçada puxo tudo. Vai dando esse detalhe aqui, ó, no nosso ponto. Laçada, laçada, pulo um, venho pro próximo, quatro alcinhas, puxo duas, puxo duas, puxo tudo. Novamente, ó, laçada, passo aqui, ó, pelo nosso pontinho, puxei. Laçada, puxo tudo. Laçada, laçada, pulo um de base, venho para o próximo e faço ponto alto duplo. Laçada, abraço aqui, ó, o meu pontinho. Ficando desse modo. Vou trabalhar assim até o finalzinho da carreira. Fiz aqui, ó, toda a minha carreira. Fiz o último ponto, faço uma correntinha e vou fazer o ponto alto duplo aqui, ó, na terceira corrente. Fiquei com quatro, puxo dois, puxo dois, puxo tudo. No início e no final nós vamos trabalhar do mesmo modo, fazendo uma correntinha, tá bom? Então, não vamos abraçar o pontinho. Cheguei aqui no final, vou fazer quatro correntinhas, que equivale a um ponto alto duplo, uma de separação, viro o trabalho. E agora nós vamos fazer os pontos altos duplos normais, tá? Ó, laçada, laçada, venho aqui, ó, no nosso pontinho e vou fazer o ponto alto duplo. Faço uma corrente de separação, laçada, laçada, ó, venho aqui no pontinho anterior e vou trabalhar o ponto alto duplo. Então, sobre cada ponto alto duplo, nós vamos trabalhar um ponto alto duplo. Não vamos fazer aquele pontinho... Pontinho, ponto não, tá? Vai ser uma carreira eu faço com esse detalhe, a outra eu faço normal. Então, essa vai ser a nossa sequência. Então, ó, vamos trabalhando aqui, ó, ponto alto duplo, separando por uma corrente. Desse modo. Cheguei aqui, ó, no final da carreira, faço quatro correntes, uma de separação, faço aqui o ponto alto duplo, laçada, laçada, venho aqui, ó, sobre o ponto alto duplo, puxo dois, puxo dois, puxo tudo. Dois, laçada, venho aqui, ó, passo a agulha no nosso fio e puxo a laçadinha. Fiquei com três, laçada, puxo tudo. Laçada, laçada, venho no próximo ponto alto duplo e faço meu ponto alto duplo. Laçada, passo aqui, ó, a agulha pelo ponto, puxo a laçadinha, fiquei com três, laçada, puxo tudo. Laçada, laçada. Puxo dois, puxo dois, puxo tudo. Faço aqui, ó, meu pontinho abraçando o nosso ponto alto duplo. Vai dando esse detalhe aqui no nosso ponto. Então, eu vou alternando. Uma carreira eu faço com esse detalhe, a outra eu faço ponto alto duplo normal. Vocês podem estar fazendo também com pontos altos comuns, tá? Então, eu fiz aqui, vou dar uma abraçadinha aqui no meu ponto. Então, nós vamos trabalhar assim, ó, até o final da carreira. Bom, aqui, ó, finalizei a nossa amostra, tá, do nosso ponto. Finalizei aqui, ó, a parte das costas, eu fiz 55 centímetros de altura, mas aí vocês vão fazer a altura que vocês quiserem. Vou ensinar vocês a fazer o detalhe da gola. Tá vendo? Ela fica assim, caidinha na parte da frente. A parte de trás eu fiz com pontos altos e aqui a parte da frente, ó, eu já fiz direto os pontos altos duplos. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês como nós vamos fazer a parte aí da nossa gola, tá? Se vocês quiserem uma blusa assim que fique caidinha, vocês vão marcar menos pontinhos aqui, ó, no ombro, tá? Essa distância é menor. Se vocês quiserem uma blusa mais certinha, vocês vão fazer mais costum... Vocês vão fazer mais larguinho essa parte, tá? Quer uma blusa caindo? Faz menos, menos pontos aqui. Quer uma blusa mais certinha no corpo, faz mais. Então, eu vou estar explicando pra vocês, tá? Eu vou separar aqui, acho que é 11 quadradinhos de cada lado. Mas aí vocês vão separar aí a quantidade que vocês quiserem, tá? O gosto de vocês. Um, dois, três, quatro, cinco espacinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos. Eu marquei, ó, bem em cima do sexto ponto. Esse lado de cá, um, dois, três, quatro, cinco espacinhos. Marco aqui. Marrei aqui o meu fio. Agora eu vou fazer, ó, duas correntes e vou fazer aqui meio pontos altos. Quem vem aqui, ó, pulei o primeiro, vem pro segundo, vou fazer o meio ponto alto. Coloco aqui, ó, puxei, três alcinhas, lançada, puxo tudo. Eu vou fazer esses meio pontos altos até a nossa marcação. Trabalhando aqui, ó, sobre os pontos altos da base. Chegar aqui, ó, na marcação. Eu vou contar os pontinhos aqui só pra efeito de informação. Um, que são as correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze pontinhos. Agora, nós vamos ter que fazer o quê, ó? Correntinhas. Até chegar aqui, ó, nessa marcação. Se você quiser, ó, um buraquinho maior, façam mais corrente. Se você quiser um buraquinho assim, ó, bem rentezinho, faz as correntes retinhas. Eu vou mostrar pra vocês. Vou fazer as correntinhas aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 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 nove, dez. Chegando aqui, ó. Pra efeito de informação, eu fiz 40 correntinhas. Se vocês fizerem mais correntes, ó, ele vai dar essa caída aqui. Fiz as correntes até chegar aqui na nossa marcação e agora eu vou fazer os meios pontos altos até finalizar aqui essa carreira. Agora vocês podem estar fazendo aqui nessa parte das correntinhas toda essa carreira de meio pontos altos para ficar igual a parte de trás. Ou vocês podem estar fazendo com pontos altos duplos com aquele pontinho com meio ponto alto, tá? Então vocês vão escolher o que vocês vão fazer. Eu vou pegar aqui, já vou fazer os pontos altos duplos, aqui ó, três correntes, faço mais uma, mais uma de separação, ó, quanto o primeiro ponto que a gente não faz, esse aqui no terceiro pontinho, faço três laçadinhas e vou fazer, ó, meu ponto alto duplo. Pego aqui, ó, dou aquela laçada e faço meu meio ponto alto abraçando o nosso pontinho. Duas laçadas, pulo um, venho para o próximo espaço e ponto alto duplo. Então agora aqui vocês vão trabalhar normalmente até o final da carreira. Chegando no final da carreira, sobe as quatro correntes, uma de separação. E vão fazendo aí até conseguir o tamanho aí da peça que vocês quiserem. Como eu já falei, eu fiz a minha aqui com cinquenta e cinco centímetros. Ó, fiz aqui o último ponto. Foi bom até eu estar fazendo com os pontos altos, que dá para mostrar para vocês esse pedacinho aqui, ó. As correntinhas, viro para mim, elas estão viradas para lá, ó. Viro para mim, laçada, laçada, pulo um, venho para o próximo e faço, ó, ponto alto duplo. Faço aquele pontinho aqui, ó, abraçando o nosso ponto. Gente, eu preciso de um suporte para barbante. O barbante sai correndo aqui o tempo todo, por isso eu dou essas paradinhas aqui. Laçada, laçada, pulo um, venho para o próximo, ponto alto duplo. Abraço aqui meu pontinho com o meu meio ponto alto. Laçada, laçada, pulo um, venho para o próximo, ponto alto duplo, abraçando aqui, ó, o meu pontinho. Ó, vai ficando desse modo aqui, então vocês vão seguir aqui até conseguir o tamanho desejado. Vou terminar aqui essa parte e já volto para a gente estar fazendo aí a nossa costura. Voltei aqui, ó, como a gente já fez aqui a nossa parte aqui do, das alças, a gente não vai precisar costurar. Fiz a marcação aqui da lateral, né, do buraquinho da nossa manga. Eu coloquei aqui, ó, tudo juntinho. Contei um espaço, dois, três, quatro, cinco, seis espacinhos. Marquei o sétimo, mas eu vou, ó, nesse pontinho aqui que eu vou costurar. A peça tá do lado avesso. Vou estar costurando com a agulha de mão. Com essa linha aqui eu peguei uma linha mais fina, mas se não tivesse eu estaria fazendo a costura com barbante mesmo. E uma agulha mais grossa. Aqui deu mais ou menos 22 centímetros de largura. Quer um buraquinho menor, diminui aqui, ó. Essas carreirinhas aqui. Quer um buraquinho maior, aumenta aqui. Então, ó, vou pegar aqui. Vou virar assim, ó. Eu marquei aqui, ó. Então, eu venho aqui nesse pontinho e vou fazendo a minha costura. Primeiro aqui, já dei um nozinho lá na linha, mas eu gosto de fazer assim, ó. Dá essa voltinha aqui, tá? Façam sempre um arremate aí, ó, bem firme, pra que não solte. E nem abra esses fechamentos aqui, essas costuras, tá bom? Então, pego desse lado de cá e vou trabalhando desse modo. Não aperto muito. Tirar esse marcador daqui. E vou fazendo essa costura, pegando a alcinha de um lado, a alcinha do outro. Colocando, ó, tudo na mesma direção. Buraquinho com buraquinho, pontinho com pontinho. Pra não ficar uma costura torta. Então, nós vamos fazendo assim até o final da nossa costura. Chegando lá, arrematando aqui e iniciando do outro lado. E, ó, pra manga, vocês podem deixar assim, né? Sem fazer acabamento nenhum. Ou fazer uma carreira de acabamento. Pode estar fazendo uma carreira de pontos baixos. Deixa eu arrumar aqui. Ou uma carreira de ponto tombadinho. Vou fazer aqui aquele ponto tombadinho. Acho que vai ficar legal. Pego. Faço, ó, três correntes. E aqui no espacinho faço um ponto. Dois. Fiquei com três, porque as três correntes equivalem a um ponto alto. Pulo, ó, pro próximo espaço. Faço um ponto baixo. Faço aqui, ó, mais três correntes. E trabalho aqui, ó, dois pontos altos. Vamos totalizar três. Vocês podem estar fazendo também com dois pontos altos, tá? Faz a corrente e apenas um ponto alto. Faço aqui, ó, três correntes e dois pontinhos altos. Então, vocês vão trabalhar toda a volta da peça de vocês desse modo. Se quiser também fazer lá na parte de baixo, pode estar fazendo, tá? Então, ó, eu vou finalizar essa carreira. Ó, vai ficar desse modo. Vou fazer a outra e volto já com a peça finalizada. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.